A gente recebeu agora há pouco aqui no nosso estande do Grupo Tarubá de Comunicação no Show Rural a visita do deputado federal Zeca Dirceu. Zeca, seja muito bem-vindo a Cascavel, né? Você que acaba de chegar e enfrentou um pouquinho de trânsito aí, conhecer as novidades do agronegócio e falar de um assunto importante que a gente vem abordando desde o ano passado no Grupo Tarubá de Comunicação, que é a possível retomada da obra de duplicação da BR-163. Isso já vem sendo discutido com o governo federal. A razão da importância dessa obra para a região, para o Paraná, para o setor produtivo, eu não me di esforço, obviamente, e fui pessoalmente conversar com o ministro do transporte, Renan Filho. Ele me deu garantias de que as obras vão ganhar ritmo e serão retomadas, tanto no trecho aqui, entre Marechal Cano Rondô e Toledo, como também no trecho que vai de Cascavel até o sudoeste. Essa é uma luta antiga de todos nós. O Ministério dos Transportes, o ministro mostrou isso, que já chegou a ter um orçamento para obras em rodovias de R$ 55 bilhões em 2016. Foi tendo esse orçamento reduzido até que a proposta para esse ano era de R$ 5 bilhões. Nós aprovamos em dezembro a PEC da transição. Esse valor foi aumentado para R$ 18 bilhões para todo o Brasil, que é o que vai possibilitar a retomada dessas obras e de tantas outras que são importantes para o Paraná e para o Brasil. Existe uma garantia de que essa retomada aconteça ainda esse ano? Com certeza. O orçamento é para esse ano. Esses R$ 18 bilhões estão reservados. Aqui para o Paraná tem em torno de R$ 700 milhões reservados para fazer manutenção de rodovias federais e também dar sequência às obras. Nós estamos insistindo para que a Itaipu, também agora sobre uma nova direção, o deputado N.U.R. que é daqui do Paraná, deve assumir a presidência, ela continue colocando recursos também em outras obras estruturantes do nosso Estado. Eu estou otimista que isso realmente pode acontecer. Nós temos uma situação mostrada essa semana, o pessoal de Lindo Oeste, onde vai ter um contorno viário, já que a rodovia passa no meio da cidade, tem algumas comunidades que estão ficando isoladas por conta da duplicação. Existe uma dúvida se esse pessoal vai ser ouvido novamente, para uma readequação do projeto? Existe alguma tratativa nesse sentido de, de repente, fazer uma audiência pública ou chamar os representantes daqui para uma conversa em Brasília? Olha, isso sempre é possível. Eu vou, inclusive, ouvir as autoridades locais, regionais e sempre me colocar como interlocutor. Eu sou aqui do interior do Estado, estou no meu quarto mandato como deputado federal, agora liderando a minha bancada lá no Congresso Nacional. A gente tem uma facilidade muito grande de diálogo e isso tem que estar a serviço das causas que são importantes. Então, os moradores, as lideranças locais que entenderem necessário esse diálogo, da minha parte, vai ter toda a interlocução. Também temos outro assunto aí, que é a expectativa para 2023, que tem aí um encaminhamento, que é a questão da concessão das rodovias, né? Temos aí já um ano sem pedágio no Paraná. É possível que esse ano ainda vá a leilão, os novos lotes? Como que está essa negociação com o governo federal? É possível que seja revisto esse projeto que já temos aí encaminhado? Olha, eu desde 2004, 2005, quando eu me elegi ainda prefeito em Cruzeiro do Oeste, desde 2010, quando eu tive o meu primeiro mandato de deputado federal, eu sempre tive posição muito clara contra esse modelo de pedágio que vigorou nos últimos 25 anos aqui no Paraná, que é um modelo criminoso, abusivo, de tarifas muito altas e que não entregou as obras que a população necessita e que o Estado necessita para crescer, para gerar emprego e para se desenvolver. Eu, nessa audiência com o ministro Renan Filho, fiz questão de abordar esse tema, tenho dialogado com o governador do Estado, Ratinho Júnior. Nós temos que achar um outro modelo, que não é nem o antigo que vigorou, não é nem esse que foi proposto agora, no ano anterior, mas um modelo que, de fato, possibilite que o menor preço da tarifa seja o principal elemento na hora de escolher a empresa que vai cuidar das praças de pedágio. Eu senti do ministro uma disposição muito grande para o diálogo, que, inclusive, vai chamar o governador mais uma vez para conversar. Hoje tem uma comitiva de paranaenses liderados pela nossa presidenta Gleici Hoffmann indo lá no ministério conversar mais uma vez. É com diálogo, entendimento, mas com essa firmeza de não abrir mão das obras e de não abrir mão de tarifas pequenas que nós vamos conduzir esse assunto que eu espero que seja resolvido ainda nesse primeiro semestre. Existe um movimento da frente parlamentar do pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná justamente pedindo essa revisão, essa nova negociação, inclusive novas audiências públicas. A bancada federal, então, apoia esse movimento? Sim, inclusive, é essa comissão que está lá hoje em Brasília. Nós queremos um equilíbrio. Não pode ser o principal item de escolha da empresa a empresa que dá uma calção maior, a empresa que dá mais dinheiro para ganhar a licitação. O critério tem que ser a menor tarifa, muito bem amarrada em contratos bem feitos, para que as obras, já nos primeiros anos, saiam do papel. Eu vi o ministro sensível a isso. Espero que os demais parlamentares, espero que o governo do Estado também caminhe para esse entendimento. Seca, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso stand. Uma boa visita ao Show Rural, vendo as novidades da 35ª edição. Fica aí, então, umas informações importantes para toda a população do Paraná, especialmente da região oeste aqui, os municípios lindeiros, a BR-163, que estão aí nessa luta para a retomada da obra, para a entrega da obra, que estão prometidas e já iniciadas lá em 2014, com vários capítulos. Então, agora, em 2023, pode ser que haja, então, essa retomada, conforme disse agora o deputado federal Zeca Dirceu. Voltamos com vocês ao estúdio.